E aí galera, eu sou o Guima, estou fazendo aqui esses vídeos sobre os pratos Anatolian. No momento eu sou o baterista mais feliz do mundo, porque chegaram vários pratos aqui para mim. E esse aqui é um dos que eu mais gostei, porque ele é um pouco mais macio, chama a série Diamond. E a ideia dele é que ele é um prato um pouco mais fino, ele é um prato que também tem um acabamento híbrido, que ele é polido aqui na cúpula e um pouquinho além da cúpula aqui, embaixo também é o mesmo esquema. E cara, o som desse prato aqui é lisinho, tem um decay bem longo e cara, é macio, é um som mais prato de estúdio. E tem também aqui o hi-hat, que seria uma versão de 15 polegadas. O prato de baixo tem três furinhos aqui para a saída de ar, porque ajuda bastante na hora que você fecha o chimbal, para ele ter por onde escapar o ar além das bordas. E cara, o prato de baixo é bem pesadão e o prato de cima, óbvio, mais leve. E agora você vai dar uma escutada no som desses dois pratos. E agora você vai dar uma escutada no som dos dois pratos. O som dele, ao mesmo tempo que ele é bem definido, ele é bem macio, né? Não é aquele chimbal agressivo demais, assim, meio trash, né? Ele é um chimbal mais macio. A abertura dele é limpa, não tem aquela coisa assim ardida, né? Então, se você está procurando um prato assim, esse aqui é uma boa pedida. Eu vou fazer uma levada aqui, estou com o meu bumbo de 26. Vamos ver se a gente consegue explorar um pouco mais da sonoridade desse prato aqui. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Esse prato é limpo, grave, explosivo. Vou tocar um pouquinho aqui para você entender do que eu estou falando. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Vou fazer uma levada aqui para ver como é que ele ficaria junto da bateria. Então vamos lá. Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL